É, meus doutores, mais mudanças aí referente ao pagamento do abono salarial famoso PIS-PASEP. Agora você vai poder consultar através de um outro aplicativo, além do carteira de trabalho digital. São tantos aplicativos, tantos sites, mas que infelizmente quase nada funciona. E outra mudança que pegou muita gente de surpresa, que não é tão boa assim, infelizmente. Então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a consulta agora dos valores que você também vai poder fazer através de outro aplicativo. A mudança que aconteceu no pagamento do PIS e também do PASEP, ok? E como você vai poder recuperar os valores do PIS aí referente ao ano anterior ao ano básico que está sendo pago, ok? Então vamos lá, toda hora uma mudança, hoje de manhã havia gravado um vídeo falando sobre uma situação. E agora parece que já saiu uma nova orientação a respeito do abono salarial. Você já sabe que aqui no canal eu mostrei para você que no Caixa Tem de algumas pessoas já está aparecendo o pagamento do ano base 2020 e ano base 2019. E isso confirma aquela informação que eu sempre venho dando aqui para vocês do pagamento dobrado para quem não recebeu ano base 2019. Aqui nesse caso, por exemplo, a pessoa tem aqui, ó, exercício 2022 e ano base 2019. Seu abono salarial no valor de R$1.111 está agendado para crédito aqui na sua conta digital do Caixa Tem no dia 17 de fevereiro. E aí se você vier aqui para o outro lado, ó, ano base 2020, ó, ano base 2020, diz essa mensagem. Seu abono salarial no valor de R$808 está agendado para crédito aqui na sua conta digital no Caixa Tem no dia 17 de fevereiro. Então, a informação do Caixa Tem, detalhada, ficou até legal, né? Está bem separadinho, bonitinho. E ela diz que no mesmo dia 17 de fevereiro a pessoa vai receber os dois pagamentos, ano base 2019 e ano base 2020. Aqui no ano base 2019 foram considerados 11 meses e no ano base 2020, 8 meses trabalhados. E aí essa informação confirma aquilo que eu sempre tenho dito aqui para você. O doutor Felipe Gomes havia escrito assim, doutor, no aplicativo aparece o valor de R$1.212, referente a 12 meses trabalhado. E no site R$2.224, que no caso aqui é R$2.424, talvez ele levou a numeração. Não recebi o PIS referente a 2019. Qual informação é mais confiável, a do site ou a do aplicativo? E aí eu sempre dizia, a informação é mais confiável porque é o próprio Ministério do Trabalho e Previdência que está aí validando as suas informações. Aí talvez você pergunte, mas doutor, por que você fala isso com tanta segurança? Porque eu havia enviado um e-mail para o Ministério do Trabalho e Previdência e eles me responderam. Eu perguntei assim, as pessoas que não receberam no ano base 2019 devido àquele erro de processamento irão receber agora em 2022? Eles responderam, sim, os abônus foram reprocessados e serão pagos conforme o calendário de 2022. Então, essa informação de aparecer no caso, eu tenho os dois abônus para quem não recebeu, está confirmada pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência. E também essa informação se confirma através da Resolução Codefat 857. Já que estamos falando de obediência à lei, a Resolução 857 diz o seguinte, lá no artigo 4º, artigo 4º, parágrafo 2º, ela diz assim, O pagamento do abono salarial para os trabalhadores identificados em reais fora do prazo, entregues até 30 de setembro, serão disponibilizados a partir do dia 4 de novembro. Aí eu continuo o texto dizendo, conforme calendário de pagamento ou não, é o constante do anexo 1 e 2. E após essa data, no calendário do exercício seguinte, nós estamos no calendário do exercício seguinte, no caso é o de 2020. Então, o próprio Ministério confia uma informação de que vai ser pago 2 abônus, porém isso está respaldado na própria Resolução. Então, se a Resolução fala, o Ministério não pode falar algo ao contrário. Só que aí, estranhamente, algumas pessoas começaram a dizer assim, como o Dr. Paulo Sotano, Aí começou até esse movimento estranho na internet. E aí eu fui percebendo esses comentários e disse, não, tem alguma coisa estranha aqui, deixe logo entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Previdência. Aí eu mandei um e-mail para eles e coloquei assim, Olá, bom dia. Primeiramente, quero agradecer pelo empenho e responder os nossos questionamentos feitos até o momento. Em nosso primeiro contato, perguntei sobre o pagamento do abono salarial ano-base de 2019, para aqueles que não haviam recebido ainda. A resposta que obtivemos é que será pago junto com o ano-base de 2020, para quem tiver direito. O que procede com a informação da Resolução Codafat 857, no parágrafo 2º do artigo 4º. Porém, estranhamente, muitas pessoas que não receberam o ano-base de 2019 e que antes estavam apontando no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, como 2.424, agora está aparecendo apenas 1.212. Houve alguma mudança na programação do pagamento do ano-base de 2019? Então, você que está inscrito aqui no canal, que deixa os seus comentários falando dessas mudanças, isso faz com que a gente corra atrás das informações. Então, por isso, não deixe de comentar qualquer outra mudança que ia acontecer. E aí, o meu papel é em busca dessas informações. E aí, o que me responde, então, o Ministério do Trabalho e Previdência? Olha a resposta deles. Quando eles colocaram isso, eu logo disse para o Dr. Giovanni Santos, numa live, olha, alguma coisa, alguma treta vai acontecer. Porque antes, eles prontamente responderam que ia ser pago os dois abonos normais junto com qualidade de 2022. Agora, eles respondem o quê? Que estão passando para a área técnica. Alguma treta estava por vir. E, infelizmente, a treta aconteceu. O Dr. Jesus Games colocou assim, Olá, doutor. Estão dizendo que não será mais pago o PISA no BASE 2019 junto com o de 2020. Só a partir de 31 de março. E teremos que correr atrás para receber. Falta de respeito com nós, trabalhadores. É exatamente isso. Falta de respeito. Aí, Dr. Elaine Gomes, como eu tenho orientado aqui no canal, galera, comece aí a lotar a caixa de entrada aí do Ministério do Trabalho e Previdência, preencha o formulário, envie para eles. Começaram a, então, enviar esses formulários para o Ministério do Trabalho e Previdência. Olha a resposta deles. A Dr. Elaine escreveu assim, Doutor, recebi essa mensagem após o formulário encaminhado para o Ministério do Trabalho e Previdência. Olha, faz o seguinte, continue lotando essa caixa de entrada deles, viu? Senhora Elaine, seus dados estão devida... Olha só a loucura dessa informação. Seus dados estão devidamente informados. O próprio Ministério está dizendo, olha, está tudo informado bonitinho, certo? No entanto, é necessário aguardar um reprocessamento de dados do sistema até o dia 31 de março de 2022 para o lançamento de informações referentes ao pagamento. Peraí, eu não entendi. Os dados estão devidamente informados e agora vai ter um reprocessamento. Por que eu vou reprocessar algo que está correto? Isso não existe. Isso não existe. Mas, é o Ministério do Trabalho e Previdência, eles decidem o que eles querem, fazem da forma que eles querem. Até mesmo a resolução 857 foi desobedecida. E aí agora, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, para pedir a liberação do dinheiro, o trabalhador terá que ingressar com recurso administrativo presencialmente em uma das superintendências do Ministério do Trabalho no país. Aí numa live com o Dr. Giovanni, eu disse para ele assim, a sua live eu acho que a gente gravou na terça-feira, é, foi na terça-feira. Disse, olha, depois que eu mandei o segundo e-mail para o Ministério do Trabalho e eles responderam para mim, que eles encaminharam o e-mail para a área jurídica, eu disse, eita, vai vir besteira daí. E veio a besteira. Eu até disse, rapaz, acho que eles vão botar alguma coisa aí para não pagar direto. As pessoas vão ter que ir, que aí se elas não forem, o recurso fica parado com o próprio governo. Uma jogada bem interessante. Aí agora você vai ter que aguardar dia 31, mesmo que eles saibam que você tem direito, mesmo que já esteja tudo devidamente informado, a desculpa é só usar a palavra reprocessamento. Pronto, reprocessou, o sistema está atualizando. E aí o que você vai ter que fazer agora? Aguardar dia 31 para que você vá em uma unidade do Ministério do Trabalho no país. Sabe o que vai acontecer quando chegar nessa unidade? Os atendimentos estão suspensos porque o aumento aí da transmissão dessa doença, que você já sabe, os funcionários estão trabalhando em home office. Então, atendimento suspensos, vamos aguardar uma nova mudança aí para que as pessoas possam retornar ao trabalho e assim o Ministério prestar os seus excelentes serviços, né? É Brasilzão. Aí a partir de 31 de março, o trabalhador poderá comparecer com o documento oficial com foto a fim de solicitar a abertura de recurso administrativo, um recurso administrativo, para que o abono salarial seja reenviado para as instituições financeiras pagadoras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mas tudo isso, eu vou lhe dizer com toda certeza, é uma mentira deslavada. Por quê? Primeiro porque a resposta deles é olha, seus dados estão devidamente informados. Gente, mas se está devidamente informado, por que eu tenho que reprocessar essa informação? As pessoas estavam aparecendo para elas que elas tinham o valor de 2.424. Se estava aparecendo, porque o próprio Ministério já sabia dessa informação. E aqui no Caixa Tem, que apareceu para essa pessoa, o que eles vão dizer para a Caixa Econômica? Caixa Econômica, zera tudo aí o ano básico de 2019, tira isso aí do ar, deixa só o 2020, porque é para ser pago agora. Aí agora, além do Caixa Tem, além do Carteira de Trabalho Digital, você também vai poder consultar agora, através do aplicativo do Caixa Trabalhador. Você tem aí o Caixa Trabalhador, Carteira de Trabalho Digital, você tem o site do Ministério do Trabalho e Previdência, você tem aí o 158, várias fontes e nenhuma funciona. E agora vem a enrolada aí, do Ministério do Trabalho e Previdência, dizendo que as pessoas que não receberam o valor de 2019, vão receber só depois do dia 31, descumprindo a resolução 857, e também descumprindo a própria informação que eles deram no início, de que as pessoas sim tinham direito e iriam receber junto com o calendário ano básico 2020. E o pior de tudo, sabe o que é mais lavado ainda? É porque o Ministério já sabia quem tinha, deixou lá os dois abonos salariais para pagar, depois falou assim, vamos tirar daqui e deixar só um. Eles baixaram para um. Gente, aquilo que eu digo aqui para você no canal, eles têm todas as informações. Essa ideia de reprocessamento é só para passar a perna a um trabalhador e nada mais além disso. A ideia aqui, você sabe o que vai ser? Esperar chegar dia 31 de março, para que as pessoas vão até o Ministério, aí o Ministério não vai estar aberto, as atividades vão estar suspensas, vocês não vão conseguir, e aí depois pronto, aí vão ficar com esse dinheiro meu. É isso que vão fazer. E detalhe, quanto mais segura o dinheiro público, mais ele rende juros para os cofres públicos. Então nada mais justo do que deixar o dinheiro do trabalhador rendendo juros e assim a gente ganhar um dinheirinho dele. Infelizmente, essas são as informações, e informações bem contraditórias do próprio Ministério, você já viu aqui, né? Eles informando no início que iria ser pago, agora falando que não vai ser pago, que vai ter que aguardar. E assim eles decidem o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, da forma que quiserem, e infelizmente fica o que eles disserem, né? É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.